Estreia no Shop Tour Maria Bonita pra vocês mulheres de plantão que gostam mesmo de duas coisas. Uma, ficar bonita. E a segunda, comprar. E pra comprar pagando muito barato, tem que ser aqui. Vamos falar os preços da loja, Ana? Vamos sim. Mais caro da loja? R$ 119,90. Mais barato? R$ 49,90. Ou seja, peça mais cara R$ 119,90 e a mais em conta R$ 49,90. Vamos mostrar as meninas? Amanda e Alana, expectivamente. A Alana veste um vestido de animal printing que continua agora na estação. Coleção Outono e Inverno, muito bonito, o cinto acompanha. A Amanda veste uma blusa cigana, né? Super namora também é tendência. E a saia como chama? Peplum. A saia Peplum Pink, tem outras cores pra você. Azul, vinho. É só vir na loja escolher. E lembrando que nesse final de semana tá chegando coleção nova de arrebentar uma peça mais linda que outra. Vamos lembrar de novo o preço, Ana? R$ 49,90. Até? R$ 119,90. R$ 119,90. Quer vir aqui na loja? Então não perde tempo e pode vir agora. Fala o endereço pra nós. Rua Dona Tecla, 741... Telefone? 4378-7938. Aqui na Rodona Tecla, no picanço, pertinho de você. Essa é... Maria Muito Boutique. Vem. Vem.